E a marca dos 10 mil inscritos chegaram. Agradeço a Deus pela instrumentalidade dos canais do YouTube, principalmente do nosso canal, que hoje chega a marca de 10 mil inscritos. Para mim, parecia que esse objetivo estava longe de ser alcançado, mas chegou antes do que eu imaginei. Então eu quero deixar registrada a minha conta. A minha comemoração e gratidão por este momento. E a você que curte, comenta e compartilha meus vídeos. São 12 anos de dedicação, criando, editando e postando vídeos que são marcantes para mim e a minha família. Sei que esta marca não é muito grande perto dos canais do YouTube, mas para mim é significativa. E é assim mesmo que chegamos lá. De 100 em 100, de 1000 em 1000. Então é tempo de comemorar. A festa é nossa. Obrigada, Senhor Deus. Obrigada, meus inscritos.